O que que é? Vamos aí, Lu? Tá bom, vamos lá. Beleza, é isso? Tá bom. Tudo bem, Maranhão? Tudo bem, Maranhão? Beleza. Vamos lá? Vamos lá. Você quer o camarim do Gilberto Vargas? Isso dá um azar do caralho. Bora. Vamos embora. Desculpa, desculpa. Vamos? Pode ir. Vai lá. Tudo bom? Vou entrevistar agora ele, que é um ícone do telejornalismo, apresentador de peso, uma grande figura, José Luiz da Tema. Tudo bom? Bom, peso já deu pra perceber, meu irmão. Eu tô com quase 200 quilos. O senhor é tipo uma porta-voz da sociedade, muitas vezes, né? Olha, não é a minha intenção. Olha, não é a minha intenção. Primeiro que eu não sou candidato. Absolutamente nada. Nunca serei. Já tem muito ladrão por aí. Tem muito cara incompetente por aí. Mais um incompetente. Ladrão não seria, mas incompetente seria mais um. E tem muito cara lá, tem muito congressista nesse país. Pra que 511, 513 congressistas, se quem decide são três ou quatro de lideranças? Concorda comigo? A gente podia economizar um pouco com a grana desses caras aí, dá pro povo, você não acha? O senhor sempre disse que é a favor da pena de morte. E qual é a pena de morte mais legal? Não, não, não. Eu sempre fui contra a pena de morte. Por exemplo, na China eles matam os corruptos. Então, por exemplo, o sujeito corrupto, ladrão, vagabundo, sem vergonha, roubou dinheiro do povo, eu acho que esse cara devia morrer. Eu acho que esse devia morrer. O senhor às vezes é tratado como uma pessoa que mostra o salmundo do cão e tal, né? Mas isso não pode ser tão ruim porque tem cachorro que é bom, o Snoop. Não, não, não. Mas esse salmundo do cão é uma bobagem que não tem tamanho. O mundo do cão é o Brasil. Essa é a pergunta que mais me enche o saco. Se eu soubesse que você fosse fazê-la, eu nem vim aqui responder pra você. Não, não, deixa eu responder. Agora deixa eu responder. Porque uma mulher um dia botou no jornal o mundo cão do Datena. Mundo cão dela. O senhor também é que mudou o nome da bandeirantes pra band. Foi o ideia do senhor. Eu transmiti o futebol aqui uma época e eu achei que era mais fácil usar o nome que a rádio já usava. A bande FM. Eu falei, olha, em vez de falar bandeirantes, eu comecei a falar bande. E até um grupo naquela época chegou falando assim, olha Datena, o pessoal não quer que você fale bande. Porque lembra banditismo. Então é melhor você falar bandeirantes e tal. Depois os caras não daram o nome das três anos, não pagaram nenhum royalties. Mas ficou legal, né, bande? É muito melhor do que falar bande. Não pagaram royalties. O senhor sempre fala que tudo acaba em pizza. O senhor sempre fala tudo. Não, 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 não. Não é que tudo acaba em pizza. Fala o cara do microfone. O senhor sempre fala que tudo acaba sempre em pizza. Como é que? Leva o microfone pra nós. O senhor sempre fala que tudo acaba em pizza. Não, não é bem assim. Pizza é uma coisa... Não, não, não. Não é bem assim. Não é que eu falo que tudo acaba em pizza. Eu acho que toda CPI que se faz no Brasil é pra não fazer absolutamente nada. Essa é a grande realidade. Você viu alguma CPI botar alguém na cadeia? Então. Bom, podemos chegar ao fim? Que eu tenho que correr pra fazer o programa. Senão eu percorar o programa. O senhor sempre fala que bandido bom é bandido morto. Não, não é isso. O senhor fica nervoso quando alguém roubava a bola do outro. Não, não é isso.